Programa Simples Assim. Apoio. Policlínica. Saúde para todos. Mr. Richard. Pães artesanais, doces e salgados, integrais e até com 12 grãos. Gostosos como os da vovó. Nós estamos vivendo um momento em que os casos de gripe ou pesfriado costumam aumentar muito. E há também campanhas para pessoas tomarem vacina para prevenir a gripe, especialmente crianças e idosos. E há muitos que têm dúvidas se devem ou não tomar a gripe, gripe ou resfriado, quais são as diferenças, enfim. Para responder a tudo isso, nós vamos ouvir agora um especialista, Dr. Pedro Vachione, pneumologista de Catanduva, que fala o Simples Assim. Obrigada por nos receber, Dr. Pedro. Imagina, é um prazer. A primeira pergunta, tomar ou não tomar a vacina contra a gripe? Sim, sempre, tomar sempre. A gripe é uma doença infecciosa aguda causada por uma infinidade de vírus. Existem zilhões de vírus, muitas variantes. E, infelizmente, nós só temos vacina contra três tipos de vírus. Então, a eficiência da vacina não é 100%, porque ela não abrange todos os tipos possíveis, existentes de vírus. Que estão circulando o tempo todo. Que circulam o tempo todo. Esses três vírus, eles são os vírus mais frequentes e vírus com histórico recente de epidemias mundiais, de pandemias, com um alto índice de óbitos e tal, como foi o H1N1, recente. Então, sempre tomar a vacina. Por que as pessoas dizem, eu tomo vacina e fico gripado? Então, por isso que eu não vou tomar. Sim. Isso é um mito. Ninguém, a vacina não tem nenhum tipo de reação. Não ficou gripado por causa da vacina. A gente não toma vacina de pólio para ter pólio. Não toma vacina de sarampo para ter sarampo. Não toma vacina de tétaro para ter tétaro. O grande problema é que a boa parte das pessoas tem doença respiratória crônica. Então, vamos supor, eu tenho uma rinocinusite crônica. Ou eu tenho rinite alérgica. Então, eu tenho muita manifestação de vias aéreas superiores o tempo todo. E se naquele período coincidiu de eu tomar a vacina e manifestar a minha rinite, eu vou colocar a culpa na vacina. Mas eu continuo tendo rinite e a vacina não tem nada com isso. Então, não há nenhuma reação que a vacina possa provocar. Ela não provoca febre, ela não provoca dor no corpo, nada disso. E só existe uma contraindicação para vacina de gripe. Pessoas que sejam sabidamente alérgicas a ovo. Se teve alguma vez reação alérgica, o ticara, alguma coisa com ovo, não pode tomar a vacina. Fora isso, todo mundo pode tomar. E por que a vacina é tão indicada para a terceira idade? Porque os idosos, eles têm um... O sistema imunológico das crianças pequenas e dos idosos, ele tem alguns facilitadores para que a doença se desenvolva. E o número de complicações infecciosas bacterianas da gripe nesses grupos é muito grande. Então, a frequência de pneumonia é maior, as pessoas de idade em geral têm outros problemas, diabetes, enfisema, bronquite crônica, então eles pioram disso, acabam sendo internados. Mais ou menos o que acontece com dengue, não é? Quer dizer, as pessoas de idade que têm outros problemas têm mais complicações graves por dengue. Mesma coisa na gripe. E a gripe mata? A gripe mata. A gripe é uma doença infecciosa aguda. Acabou aquela história de que a gripe era a doença de rico, tá? Isso, não existe mais. A gripe é uma doença universal, gravíssima, em alguns casos, claro. E ela é muito mais grave nas pessoas que têm algum tipo de comprometimento sistêmico. Então, pessoas que tenham mais idade ou pessoas que tenham menos idade, então os bebês e os idosos, e pessoas que tenham outras doenças. Doenças que não têm nada a ver com pulmão, às vezes. Diabetes, por exemplo, é um grande complicador. A insuficiência cardíaca, não é? É um grande complicador. Enfisema, é um grande complicador. A afirmação de que a criança não deveria tomar a vacina contra a gripe para ela adquirir os anticorpos. Isso é mito ou é verdadeiro? Isso é mito. Não tem nada a ver. Isso é mito porque, assim, a infecção natural que vai gerar os anticorpos para o resto da sua vida é uma infecção doída. Dá febre, perde escola, complica com dor de garganta, com dor de ouvido, tal, tal, tal. Enquanto que eu, estimulando a imunização artificialmente, Então, a vacina nada mais é do que uma infecção artificial. Eu estou dando para o organismo os vírus modificados, sem capacidade de agressão. São vírus inativos, que não vão me provocar os sintomas que a infecção natural vão. Portanto, se eu puder cortar o caminho por aí, eu vou poupar sofrimento. Ótimo. Então, não tem necessidade nenhuma de evitar. Ao contrário, pai e mãe devem sim levar a criança para vacinar. Sim, papai e mamãe, por favor. Como é que eu sei que eu estou gripada ou resfriada? Gripe é uma infecção viral aguda. Olha, dengue veio, assim, nesse sentido para nos ajudar muito, né? Dengue é uma infecção viral aguda. Gripe é uma infecção viral aguda. Os sintomas de gripe e de dengue são muito semelhantes. A diferença qual é? Dengue não tem sintoma respiratório. Tem febre, dor no corpo, dor no olho, dor de cabeça, moleza, indisposição, mas não tem tosse, não tem coriza. Sim, não espirra e etc. Não espirra, não tem manifestação respiratória. Mas é uma doença infecciosa aguda evidente. Os sintomas muito fortes. Muito importantes. Resfriado também é viral, mas é um vírus muito menos agressivo. Então, resfriado é coriza, irritaçãozinha de garganta, tussa um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pigarrinho. Às vezes fica um pouco indisposto, mas normalmente eu nem tomo remédio. Tá, nem febre dá. Em dois dias, não dá febre. Em dois dias, três dias depois eu tô ótimo. O que é que se deve tomar para quando a gente tem gripe? O que é que a gente faz para combater? Pois é, nos quadros de gripe, gripe, então com febre, parará, a gente tem um medicamento que no período da H1N1 a gente usou bastante porque o índice de óbitos era alto e tal. E que é um remédio, é um antiviral, tá? Ele tá tendo a sua eficácia contestada depois do H1N1. A gente usou muito no H1N1 como única esperança. E hoje se contesta se o que a gente usou realmente funciona muito bem. Então tá em discussão, portanto não tá indicado. Não dá pra dizer ainda. Então a gente deve usar o que a gente usa para qualquer infecção viral. Antitérmico, se tiver febre, não tem especificação para acetamol de pirâmide. Pode usar qualquer um. Se proteger de atividades mais intensas, então evitar academia, caminhada, corrida, bicicleta. O repouso que for possível. Hidratar bem o corpo, se alimentar bem. Não é? Só. Aí tem os remédios carrizeiros, doutor Pedro, para a gente encerrar. Um indica chá de alho, chá de gengibre, canjo de galinha, o suco da laranja, o suco do limão ou da acerola. Isso é fantástico, sensacional. Qualquer coisa dessa pode ser feita. Por quê? Quanto mais chá, mais suco, mais coisa eu tomo. Mais hidratado. Mais líquido, mais hidratado. Ótimo. O grande problema da gripe é a automedicação. São os remédios que têm propaganda. Atina o seu quê. Faz isso, aquilo. Eu não ando sem isso. Esses remédios que têm propaganda... Aham, vinculado na grande mídia. Tá. Não adianta. Esses remédios, eles são coquetéis de descongestionantes com analgésicos, muitos com corticoide. Então, injeção que o pessoal costuma tomar na farmácia, em geral tem dexametasona com lincomicina, que é um antibiótico que a gente não usa mais. Então, você corre risco de prejudicar mais do que ajudar. Não tome injeção na farmácia para... Ah, eu estou com gripe, vou lá no meu amigo e fazer uma injeção. Um coquetel, né, três em um, não tome. Primeiro vai doer pra caramba, segundo vai ser mal absorvido, terceiro você corre risco de ter um pico de hipertensão ou de ressecar muito a mucosa nasal e piorar tudo. Então, chá, água, suco, à vontade, todos são ótimos, maravilhosos. Nenhum deles, infelizmente, tem ação contra o vírus. Tá. Mas... Minimiza o sintoma. Nos mantém em pé. Ok. Muito obrigada, foi um grande prazer. Muito obrigada. Eu que agradeço. Espero que a gente consiga esclarecer um pouco mais e que as pessoas realmente tomem a vacina. Tá? Obrigado. O Simples Assim está terminando. Mas antes, eu quero te contar que a nossa promoção de curtidas do Dia das Mães foi um sucesso. Nós recebemos todas essas fotos lindas que você está vendo aí, todas essas mães maravilhosas e os seus filhos, algumas mães com as suas mães também, participaram da nossa promoção do Simples Assim e ganharam presentes incríveis da Alessu Calçados, da Bahia Malha, da Sonhar e Moda Íntima e da Arte e Companhia. Você não participou do Dia das Mães? Não fique triste. Daqui a pouquinho tem a do Dia dos Namorados. E você já pode mandar o seu e-mail para contato arroba programasimplesassim.tv A foto do casal, a foto dele ou dela, manda pra gente que é a mesma coisa. As mais curtidas também terão prêmios incríveis e você não pode perder. Falando em prêmios, falando em mães, o Sim Comerciários de Catanduva fez o sorteio de cinco TVs e cinco relógios para as mamães comerciárias. Nós fomos lá e vimos o sorteio e depois o Carlinhos Longo, que é presidente do Sim Comerciários, entregou para cada uma das mães que foram sorteadas o prêmio, uma linda TV e um relógio. Parabéns às mamães de todas as categorias profissionais, mas especialmente para o pessoal do Sim Comerciários, que valorizou a mamãe comerciária. E agora a gente vai embora, esperando que você assista, compartilhe o nosso programa nas nossas redes sociais, inscreva-se no nosso canal do YouTube. É sempre muito bom interagir com você. Nós vamos ficar te esperando. Ah, e claro, tem também o nosso programa na TV Cidade, o canal 7 da NET e Catanduva. Uma excelente semana. Fiquem com Deus e até o próximo. Programa Simples Assim. Apoio. Policlínica. Saúde para todos. Mr. Richard Eventos. Opções diferentes para sua festa ser um sucesso.